Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, pela TVA e pelas nossas redes sociais. Mais uma edição do programa Conecta aqui do plenário da Assembleia no Balácio Barriga Verde em Florianópolis. Comigo o jornalista Marcelo Espinosa da GCL. Boa tarde Marcelo. Boa tarde Sueli. Hoje tivemos a reunião da Comissão de Saúde, tivemos também reunião da Comissão de Trabalho e ainda que acabou agora há pouquinho a reunião da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos começar falando dos projetos que foram aprovados na Comissão de Saúde realizada aqui na Assembleia pela manhã, presidente Neudi Sareta do PT. Assuntos como vacina, a questão da fibromialgia também foram discutidos pelos parlamentares, né Marcelo? Um primeiro projeto, um dos projetos aprovados, ele trata da obrigatoriedade dos postos estaduais de distribuição de medicamentos, avisarem os pacientes previamente quando chegar o remédio que eles precisam retirar nesse posto. Esse aviso seria feito por meio de uma mensagem no celular, por meio de um aviso no celular. Esse projeto é de autoridade do deputado Ismael dos Santos e com a aprovação hoje pela manhã na Comissão de Saúde já está pronto para ser votado em plenário. Marcelo, uma outra questão importante que foi debatida pelos parlamentares, na verdade teve mais de um projeto que trata da questão da prioridade da vacinação para a Covid-19. A gente sabe que a vacinação já está bastante avançada, mas um dos argumentos dos parlamentares que apresentaram esses novos grupos ou esses grupos, alguns até já meio que em implantação, é a questão da terceira dose, que daí passaria a valer também para esses grupos prioritários, né Marcelo? Se claro, a terceira dose for realmente implantada aqui no Estado, né? Isso, são dois projetos que foram aprovados, um do deputado Márcio Machado que trata da vacinação prioritária em grupos de pessoas como trabalhadores de supermercados, padarias, frutarias, restaurantes, teleentregas, enfim, do comércio quase, principalmente essa parte de alimentação. E o outro projeto, deputada Marlene Fangler, que trata da vacinação dos profissionais do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Tanto esse primeiro grupo defendido pelo deputado Márcio Machado, quanto esse segundo grupo ligado à assistência social, por meio desses projetos seriam grupos prioritários para vacinação e entrariam nisso que a Suelen acabou de dizer. Mesmo a vacinação já tendo sido avançada, já estando avançada, no caso da aplicação da terceira dose, que já foi anunciada pelo Ministério da Saúde e também aqui pela Secretaria de Estado da Saúde, esses grupos passariam a entrar como prioridade no recebimento dessa terceira dose. É bom lembrar que existem os grupos prioritários que a gente já conhece, que já ficou lá registrado pelo Ministério da Saúde e todos os estados têm aquele grupo prioritário, que são as pessoas com mais idade, pessoas com comorbidade, imunossupressores. Então, eles ainda existem e esses novos grupos prioritários seriam acrescentados abaixo desses existentes, né, Marcelo? Lembrando que para isso acontecer, o projeto ainda tem que vir aqui para o plenário, esses projetos já virão aqui para o plenário, aprovados e evidentemente sancionados pelo governador. Então, ainda tem umas etapas ainda sendo cumpridas. Outra discussão importante que aconteceu na Comissão de Saúde, que foi presidida pelo deputado estadual Neody Sareta do PT e foi ele quem trouxe essa discussão, é a questão da fibromialgia. Não só a questão da conscientização sobre a doença, que ela é existente, mas também sobre o tratamento, sobre os esclarecimentos médicos, porque até pouco tempo atrás essa doença ainda era um pouco desconhecida, ainda não se havia clareza sobre sintomas, sobre tratamentos. Então, ele traz essa discussão para a Comissão de Saúde para tentar esclarecer a comunidade com especialistas para que isso fique de forma mais clara, até mesmo no atendimento do SUS, né, Marcelo? Isso. E além dessa questão da fibromialgia, Suelen, outras doenças foram tratadas hoje na reunião da Comissão de Saúde. O deputado Maurício Scudilar, que pediu a realização de uma audiência pública para tratar informações sobre a esclerose lateral amiotrófica, que é a ela, ela, né, ela, e a esclerose múltipla. E solicitar o apoio por meio dessa audiência para a criação de protocolos e a implantação de um centro de referência para atendimento dessas doenças no Hospital Universitário da UFSC, aqui em Florianópolis. Os deputados aprovaram a realização dessa audiência, ela ainda terá a data definida, mas vai discutir esse assunto, que é a criação de uma espécie de centro de referência para essas duas doenças no Hospital Universitário da UFSC, aqui em Florianópolis. Eu lembro vocês que as audiências públicas são espaços, né, geralmente transmitidos aqui pela TVA, pelo YouTube, pelas redes sociais, em que especialistas da área da saúde, da área da assistência social, os familiares, associações relacionadas ao tema, participam e discutem possíveis propostas, possíveis políticas públicas que podem ser aplicadas no dia a dia de pessoas que enfrentam doenças como essas, a ela, né, e a AMI também. Ô Marcelo, além da Comissão de Saúde, a gente teve também a realização da Comissão de Trabalho, né, hoje pela manhã. Isso, um dos projetos aprovados, o deputado Ivan Nats, que torna obrigatória a notificação por parte do cartório de registro civil, notificação ao Ministério Público, quando houver o registro de uma criança, um recém-nascido, cujo pai ou a mãe tenham menos de 14 anos de idade, contados a partir da data do nascimento do bebê. Por que que foi proposta esse projeto pelo deputado Ivan Nats? O objetivo é permitir que o MP tenha ciência desses nascimentos e, caso haja alguma denúncia, possa verificar se é um caso de crime, eventualmente de estupro de vulnerável, porque nós temos aí uma pessoa com 14 anos, que ainda é considerada vulnerável pela lei, tendo um filho, algo que é incompatível com a legislação. Por isso, esse projeto foi proposto pelo deputado Ivan Nats. E com essa decisão, esse projeto ainda tem que passar por mais duas comissões, que é o projeto, aliás, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Comissão de Direitos Humanos, antes de vir para a plenária. Eu e o Marcelo vamos voltar a falar das discussões que aconteceram aqui no Parlamento catarinense na manhã desta quarta-feira. Daqui a pouco a sessão ordinária é ao vivo. Você acompanha aqui todas as discussões do Legislativo Estadual. Mas antes, a gente vai até a Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa conversar com o Rony sobre os destaques das redes sociais da Assembleia. Boa tarde, Rony. Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha aí no Conecta. Todos os dias a gente traz aqui destaques dos deputados que também apresentam suas ideias, suas propostas em suas redes sociais. E hoje o tema é a violência contra a mulher, é um tema que foi debatido pela bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa em parceria com a Escola do Legislativo. E a deputada Dirce Hardercheid, ela traz esse assunto para seus perfis de redes sociais, especialmente o Instagram, com alguns dados aí de violência no mundo e também aqui no Brasil, e fala da importância aí do debate também sobre a questão da Lei Maria da Penha, que completou 15 anos recentemente aqui no Brasil. Essa lei aí é um marco na defesa aí dos direitos e proteção das mulheres que acabam sofrendo esse tipo de violência. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto ou quiser acompanhar os debates aí que a deputada Dirce traz para o Parlamento, é só acessar o arroba Dirce Social nos principais perfis aí, nas principais plataformas de redes sociais que a gente tem à disposição. E o nosso destaque da Assembleia Legislativa, dos perfis da UESC no YouTube, no Facebook, também no Instagram, é a recente sanção de uma lei que dá incentivo aí à pesca artesanal no Estado. A gente sabe que tem centenas de famílias que têm na pesca artesanal no litoral catarinense, o principal meio de subsistência, e uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa do deputado João Amin quer incentivar ainda mais essa cadeia produtiva, autorizando a comercialização direta dos pescadores artesanais com os restaurantes e bares aí que servem o pescado para turistas e moradores. A ideia é incentivar a cadeia e também oferecer produtos de melhor qualidade. Então, se você quiser saber mais sobre essa lei, acesse lá o arroba Assembleia SC nas principais plataformas, participe e dê sua opinião, a gente quer saber. Volto aí com vocês no plenário, desejando uma boa tarde a todos. Obrigada, Rony, pelas informações. O Rony que está lá na Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa. Você pode curtir, comentar e compartilhar as informações do Legislativo Estadual. E por informações do Legislativo Estadual, daqui a pouquinho, na presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o presidente e deputado estadual Mauro de Nadal, do MDB, deve receber a visita de um secretário de Estado que vai trazer aí novos projetos, projetos do Executivo, para serem apreciados aqui no Legislativo Estadual. Né, Marcelo? Isso, Suelen. Essa visita está marcada para por volta das duas e meia da tarde, daqui a pouquinho, portanto. A expectativa da presença do secretário da Casa Civil, Heron Giordani, para trazer mais projetos de lei do Executivo. Entre eles, aquela complementação de 100 milhões de reais a 350 milhões que já foram liberados pelo Estado para a realização de obras em rodovias federais. Entre elas, a duplicação da BR-470, a recuperação da BR-163 no extremo oeste e também a duplicação da BR-280 no norte do Estado. Na realidade, devem ser mais de 100 milhões de reais. Deve ser algo aí em torno de 115 milhões. Porque também estão previstos recursos para a obra da Serra da Rocinha, no extremo sul de Santa Catarina, cuja obra de pavimentação já está perto da finalização. Também existe expectativa de alguns projetos voltados a funcionalismo e também do parcelamento de ICMS. Lembrando que o prefis que a Assembleia aprovou, o prazo para adesão terminou ontem. E a expectativa é que o Estado, o governo, traga um novo projeto a parcelamento, aí no caso específico, de ICMS e também voltado àquelas pessoas que tiveram problema para pagar esse imposto durante a pandemia em função das restrições impostas pela Covid-19. Na verdade, esses projetos têm uma expectativa positiva em torno disso, né, Marcelo? A infraestrutura, a questão do serviço público que também pode ser encaixada aí e a questão do ICMS para quem foi afetado, né? Esses 100 milhões, na realidade, foram o valor acertado pelo governo do Estado, lá em Brasília, com o Ministério dos Transportes. Naquela audiência com o Ministro dos Transportes, né, Marcelo? Isso, há cerca de 15 dias, aproximadamente. Na ocasião, ficou definido que para que o dinheiro não fosse espalhado pelos três lotes e para que houvesse dinheiro para os lotes 3 e 4, que estão mais atrasados, isso na duplicação da BR-470, esse dinheiro, esses 100 milhões adicionais seriam aplicados nesses dois lotes, ao passo de que os 200 milhões seriam aplicados nos lotes 1 e 2, que estão mais avançados, mais próximos da conclusão, que é o objetivo do Estado, né, fazer com que essa obra, mesmo naqueles que já estão próximos da conclusão, que eles sejam concluídos o mais rápido possível para ofertar aí um serviço melhor para a população. Na verdade, o objetivo é finalizar essa parte dessa obra, esses lotes que foram iniciados e que estão ali, né, de uma certa forma amorosa, né, Marcelo? O 3 e o 4 são lotes mais complicados, porque dependem muito de indenização, desapropriação de indenização. O lote 1 e 2, que vem lá de Navegantes até mais ou menos Gaspar, até quase chegando em Blumenau, como as desapropriações são o menor número, a obra já avançou mais, já tem, inclusive, trechos liberados. A intenção do Estado é de que a aplicação desse recurso seja prioritariamente nesses dois lotes, para finalizar esse trecho. Só que o governo federal entendia que deveria ser aplicado de forma igual aos quatro lotes. E igualitária para os lotes. Para resolver essa questão, resolveu se liberar, além desses 200 já aprovados pela Assembleia no primeiro semestre, mais esses 100 que devem chegar na forma desse projeto hoje aqui na Assembleia. Lembrando que o dinheiro ofertado pelo Executivo precisa, para ter continuidade, para ser aplicado de forma prática, tem que ter aprovação aqui dos parlamentares, né, Marcelo? A expectativa é que a tramitação seja séria. Seja rápida, né? Até porque já existe uma consciência, um entendimento, da maioria dos deputados de que a liberação desses recursos é necessária. E aí, ainda hoje, no final da manhã, início da tarde, uma hora da tarde, foi iniciada a Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, o deputado Jair Mioto, presidente. Ela acabou agora há pouco e teve um projeto aprovado, né, Marcelo? Projeto do deputado Jean Kuhmann, que é suplente, esteve alguns dias neste ano aqui na Assembleia exercendo o mandato. Ele propõe uma alteração na Lei 10.501, que é uma lei de 1997, que trata sobre as normas de segurança para funcionamento de bancos, agências bancárias, postos bancários. A proposta do deputado é alterar essa lei, modernizar essa lei, criando condições diferentes, novas condições para a instalação daquelas portas de segurança, aquelas portas giratórias que geralmente travam, causam um transtorno danado. O objetivo do deputado é fazer com que as agências, onde haja menos circulação de dinheiro, onde necessariamente não haja um cofre, e hoje, como nós temos muita coisa digital, o dinheiro, espécie, papel, tem diminuído bastante, que nesse tipo de agência ou posto bancário, não haja a obrigatoriedade da instalação dessa porta. Existem outras alterações também propostas pelo deputado nesse projeto, projeto esse que passou pela Comissão de Economia e agora vem para a votação em plenário. Esse foi o projeto aprovado na Comissão de Economia e ontem, no finalzinho do dia, logo após a sessão ordinária de terça, a gente teve a reunião da Comissão Mista, que vai revisar o Código Ambiental de Santa Catarina. Eu lembro que esse código existe desde 2009, há 12 anos, e, à época, ele foi um código considerado bastante moderno e serviu de exemplo para vários outros estados no país. Mas, claro, ele precisa de atualizações. A Comissão Mista tem como presidente o deputado estadual Valdir Cobalchini, do MDB, e na reunião de ontem, eles já ouviram alguns parlamentares e também algumas entidades estabeleceram alguns prazos, né, Marcelo? Ficou acertado que as entidades, são mais de 30 entidades ligadas à agricultura, à pecuária, enfim, entidades cujos seus representados vão ser afetados pelo Código Ambiental, que essas entidades têm até 30 dias para apresentarem suas sugestões de alteração, de modernização, de mudanças no código. Além desse prazo de 30 dias, nós também teremos a realização de audiências públicas para que haja a apresentação dessas propostas e também que o assunto seja discutido com a comunidade, com a população como um todo. O objetivo é que em até 120 dias, 4 meses, portanto, esteja pronta uma proposta de alteração para o Código Estadual Ambiental, como a Suelen disse, em vigor aqui em Santa Catarina desde 2009. Mas, certamente, nas próximas semanas nós teremos mais novidades a respeito nisso. Eu lembro vocês que a comissão mista tem um prazo de 60 dias, que podem ser renováveis por mais 60 dias, para analisar todo o Código Ambiental de Santa Catarina. Então, esse prazo de 30 dias para que as entidades encaminhem sua proposta e, a partir daí, a comissão comece a analisar e a construir as atualizações necessárias para o Código do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. E daqui a pouco começa a sessão ordinária desta quarta-feira. Marcelo, a gente tem alguns projetos na ordem do dia, né? Além das redações finais dos projetos que foram aprovados ontem, nós temos mais 10 projetos entre mensagem de veto, proposta de emenda à Constituição e projetos de lei. A gente destaca aqui, por exemplo, proposta de emenda à Constituição, número 3, barra 2021, de autoria do deputado Padre Pedro Baldeceira, que permite com que os defensores públicos, a defensoria pública, melhor dizendo, do Estado, possa propor a DINs, que são as ações diretas de inconstitucionalidade. Hoje, a Constituição permite que a mesa da Assembleia, que o governador, que a OAB e algumas outras entidades proponham ações diretas de inconstitucionalidade. O que significa isso? Geralmente é aprovada uma lei aqui na Assembleia. Alguém não concorda, entende que ela é inconstitucional, entra com essa ação, que dependendo da esfera, vai ser julgada ou aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ou em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. O deputado quer fazer com que as defensorias públicas, a defensoria pública do Estado, também possa propor essas ações diretas de inconstitucionalidade. Nós também temos um outro projeto de lei, bastante interessante, que envolve a questão dos animais domésticos. É um projeto, deputado João Amin, que dispõe sobre a habitação e o trânsito dos animais domésticos em condomínios. Cria-se uma espécie de norma legal para permitir com que esses animais possam estar dentro, no caso dos condomínios, sabendo que já existem alguns condomínios que têm regras próprias e essas regras podem variar de empreendimento para empreendimento. Basicamente, o objetivo é permitir com que os animais possam habitar esses condomínios. Alguns deles proíbem, dependendo do porte do animal, mas o objetivo do deputado João Amin com esse projeto é regulamentar essa questão e ele vai ser discutido o projeto daqui a pouquinho aqui no plenário. É bom sempre lembrar que a gente pode ter ainda projeto extra-pauta, projeto que surge assim, que na verdade o deputado, enfim, sua equipe, acaba colocando ali junto à consultoria, à diretoria legislativa para que seja apreciado durante a sessão, né Marcelo? Nós vamos ter vetos também, mais vetos executivos, vetos parciais. Veto parcial é aquele em que a lei entrou em vigor, mas o executivo vetou, ou seja, tirou dessa lei algum ponto específico. Mas a lei já está em vigor, os deputados vão analisar esse ponto que foi extraído para ver se ele deve ser reincorporado à lei ou então deve ser realmente mantido de fora, como aconteceu ontem. Ontem foram apreciadas na sessão três vetos parciais, o plenário entendeu que os três vetos parciais deveriam ser mantidos, não houve alteração nesse sentido. Marcelo, só para lembrar quem está em casa, ontem foi lançado aqui na Assembleia Legislativa o site do Observatório da Mulher. A presidente da bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa, a deputada Luciane Carminati do PT, inclusive ela falou ontem aqui conosco sobre isso, vocês estão vendo imagens aí, que esse site será uma espécie de compilado de dados para que os municípios, as entidades e as pessoas possam acessá-lo e ali possam ter um entendimento de onde encaminhar uma denúncia, de ver qual o índice de casos de violência doméstica no seu município, na sua região. Então o site já está no ar, já está funcionando, o espaço físico do Observatório da Mulher é aqui no Palácio Barriga Verde em Florianópolis, mas não é um espaço para denúncia, é um espaço realmente para juntar informações, para que a gente não tenha mais tantos casos subnotificados, né Marcelo? Para que se tenha um montante, para que no futuro possam ser realmente construídas e implantadas políticas públicas, né? É, o site, segundo a deputada, inclusive, é um site que estará em constante atualização e que tem alguns aspectos dele que ainda precisam ser aprimorados, como a questão da acessibilidade. Mas o pontapé inicial foi dado, ou seja, permitir o acesso a esse site e nele já é possível, por exemplo, fazer denúncia, saber aonde fazer a denúncia. Tem os telefones da Polícia Civil, também tem um link que leva, por exemplo, a uma espécie de portal da Polícia Civil, onde é possível fazer um boletim de ocorrência virtual para registrar eventual caso. E claro, o principal ponto é a centralização dos dados sobre violência contra a mulher para possibilitar que haja um diagnóstico preciso na elaboração das políticas públicas. E hoje, ainda, às 5 horas da tarde, teremos a reunião da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Você pode acompanhar as informações no site da Assembleia, nas nossas redes sociais. Terão alguns projetos que serão apreciados durante a comissão, né, Marcelo? Durante a reunião da comissão, que é presidida também pela deputada estadual Luane Luciane Carminati, do PT. Alguns projetos serão analisados, como um requerimento para a audiência pública, que vai debater a questão do não credenciamento da Universidade Municipal de São José. Esse é um assunto polêmico, é uma universidade municipal antiga, acho que uma das primeiras que foram instaladas no estado de Santa Catarina. E teve uma recomendação do Ministério Público, a Prefeitura interpretou de uma forma diferenciada e acabou encerrando as atividades dessa universidade. E esse assunto veio para o Legislativo, obviamente, porque atinge as pessoas, atinge os estudantes, os professores, enfim, de Santa Catarina, de São José. E, portanto, o assunto será debatido aqui também, né, Marcelo? Esse é um dos assuntos polêmicos, Sérgio. Teremos outros assuntos polêmicos, um deles é o projeto de lei da deputada Adiluca, que trata da política pública menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e da universalização de acesso a absorventes higiênicos. A Câmara dos Deputados já está discutindo algo parecido e a Assembleia Legislativa também. Esse projeto vai ser discutido hoje durante a reunião da Comissão de Educação e, se eventualmente for aprovado, já deve vir aí para a votação em plenário. Também temos projetos da deputada Luciana Carminati, como a inclusão de uma atividade extracurricular para tratar da história das mulheres do campo, mulheres do campo e da cidade de Santa Catarina, além de um projeto do deputado Jair Mioto, que trata da instalação de câmeras de monitoramento em creches e escolas públicas estaduais, como uma forma de evitar o que aconteceu lá em Saudades no começo do ano. E o Conecta de hoje vai ficando por aqui. Mais informações nas nossas redes sociais, no site da Assembleia. E agora você continua acompanhando ao vivo a sessão ordinária desta quarta-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto